Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Marcelo Horce continua todo o vapor na sua preparação para o Romênia, entretanto, antes disso, ele vai competir duas vezes no Brasil, e ele já quer subir na Romênia como profissional e enfrentar Rafael Brandão nos palcos. Isso mesmo, Horce vs Brandão pode acontecer. Brandão que inclusive revelou seu shape atual, e vem secando cada vez mais na preparação. Juro Gorilla também mostra o seu shape, e é avaliado pelo Johan. Edivan Palmeira e Fabrício Moreira aparecem treinando juntos, e também revelam os físicos atuais e os próximos planos. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like que ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho, e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titano está saindo com preços exclusivos lá no site da Madrugão, para quem utilizar o cupom de desconto BBN. Então amigos, se você estiver precisando de suplementação, dá uma passada lá na Madrugão e confiram os preços. O link para o site está aqui na descrição. Tamo junto rapaziada, e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Gabriel Zancanelli. Como vocês sabem, após o Mr. Olimpia 2021, o Zancanelli decidiu passar uma semana nos Estados Unidos, descansando e aproveitando um pouco mais do país. Afinal, era a sua primeira vez por lá. Entretanto, nesses dias finais aí, o Zancan já voltou aos treinos. E hoje mais cedo, o Lucas Pinheiro postou alguns stories do Zancan treinando pernas, e o cara está gigante, meus amigos. Muita gente está perguntando aí para nós, se o Zancan ainda iria competir no Expo Super Show, afinal ele teve um rebote absurdo após o Mr. Olimpia. Bom, recentemente o Zancan comentou que quer sim competir no evento, que vai acontecer em aproximadamente 5 semanas. Mas ainda não confirmou a participação com 100% de certeza. Eu acredito que quando ele voltar para o Brasil, ele e o Pacholó que vão alinhar aí, né, a estratégia para as próximas competições do Zancan. Mas e aí amigos, vocês gostariam de ver Zancanelli nos palcos do Rio de Janeiro, ao lado de Ramondino, que já confirmou presença? Comentem aí. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre o Marcelo Horst e o Rafael Brandão. Como vocês sabem, o Brandão e o Horst, em meados de 2016 e 2017, eram considerados os dois bodybuilders mais promissores do Brasil. E muita gente tinha curiosidade na época em ver o confronto dos dois amigos em cima do palco. Dali pra frente, o Brandão despontou na sua carreira como bodybuilder open profissional. E o Horst focou mais em seu lado empresarial, mas nunca deixou de competir e ganhar importantes shows a nível amador aqui no Brasil. Entretanto, esse ano o Horst decidiu voltar a focar 100% no fisiculturismo e se tornar um open profissional. E o duelo com o Rafael Brandão pode finalmente sair da imaginação dos fãs. Horst e Brandão estão em preparação para competir na Romênia. Isso vocês já sabem. Porém, todos acreditavam que o Horst competiria pelo amador e o Brandão pelo profissional. Só que o objetivo do Horst é subir como pró também. Antes do show da Romênia, o Horst vai competir na Muscle Contest Nacional lá de Campinas daqui a aproximadamente duas semanas. E ele postou um story hoje, né, respondendo um seguidor dizendo, abre aspas, A ideia é ser o overall em Campinas dia 30 de outubro e subir direto no pró lá na Romênia, fecha aspas. Então é isso, meus amigos. Há grandes chances de vermos o Marcelo Horst e o Rafael Brandão competirem no mesmo palco pela primeira vez. Claro que atualmente o Brandão está em um patamar bem acima do Horst. Porém, será um momento bacana para esses dois amigos estarem competindo juntos representando o Brasil. Então vamos ficar de olho na participação do Horst na Muscle Contest Nacional daqui a duas semanas e ver se ele conseguirá o Pro Card no evento. E parece que antes do Nacional, ele já vai competir uma semana antes, né, em um show regional no Espírito Santo. Falando sobre o Brandão, ele também tem uma parada antes do Romênia Pro, que será o Praga Pro uma semana antes. E essas serão as duas competições onde o Rafa vai tentar a vaga para a Olímpia de 2022. E, sinceramente, ele tem ótimas chances de conseguir. Hoje mais cedo, o Rafa postou uma atualização no seu Instagram, que deixou o pessoal bem impressionado. Porque ele vem secando bem rapidamente nesses últimos dias e, mesmo assim, aparenta estar ainda maior. O Brandão comentou na legenda. O condicionamento está vindo. Realmente, amigos, que linha de shape extremamente estético o Brandão está conseguindo manter. E, pouco a pouco, temporada por temporada, ele vem adicionando volume sem perder essa linha, que é o seu grande diferencial no físico. E, com certeza, ele vai assustar bastante o cenário após essas duas competições. Quem acompanha o canal sabe que, recentemente, o Rafa comentou que acredita que, em 2022, pode estar brigando por um top 5 do Mr. Olímpia. E ele comentou com o Pacholok que, na Open, está faltando um cara como ele, que tem, assim, volume, mas que também tem estética e um físico proporcional. E que ele acredita que, em 2022, é o momento perfeito para ele chegar no Olímpia já fazendo barulho no cenário. Mas, enfim, amigos, já comentem essas opiniões sobre o shape atual de Rafael Brandão e se vocês acreditam que ele pode ser top 5 Olímpia já no ano que vem. Mudando de assunto, agora nós vamos falar um pouco sobre o Júlio Gorilla. Desde o Araújo Pro, o Gorilla focou para apresentar um físico renovado na sua próxima competição, que seria o Expo Super Show de novembro. E, recentemente, ele mostrou seu shape atual lá no canal do Superman. No vídeo, o Gorilla foi avaliado pelo Johan e o grande treinador mandou a real sobre o shape atual do atleta Klasip Zik. O Johan comentou que o Gorilla precisa evoluir um pouco mais, a parte baixa das costas. Mais de frente, ele gostou de praticamente todas as poses do Júlio e, em geral, o feedback foi para ele seguir trabalhando, seguir evoluindo e focar naquela parte de baixo das costas. Pelo condicionamento atual do Júlio, dá para imaginar que ele realmente vai subir no Expo Super Show em novembro. Confiram aí o recado do Júlio no final do vídeo. Gorilla, parabéns. Obrigado. Manda um recado aí para a galera que está acompanhando o seu trabalho aí. Só gostaria de agradecer, mano. Eu me sinto muito desonjeado, muito agradecido por todas as mensagens, a galera sempre sendo motivadora comigo, sempre energia positiva. E, cara, é o que eu procuro, o que eu busco. Sempre trazer o melhor. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar participando aqui do canal do Fernando, ser treinado também pelo Johan. E, mano, só tenho a agradecer. Se vocês gostaram, por favor, também deixe seus comentários, isso é muito importante. Dê o seu like, compartilhe e se inscrevam quem não é inscrito no canal do Fernandinho. Muito bom. Estamos juntos. Isso aí. Eu senti também. Eu estou lendo todas as mensagens. Se eu esqueci uma ou outra, me desculpa. Eu sempre entro, vou ver de novo, responde. Eu respondo mesmo. Eu vi, o Gorilla é muito, muito querido de vocês, tá? Agradeço também para todas as mensagens que vocês estão mandando, tá? Muito obrigado. Eu também, putz. Eu curto vocês também, tá? Dá hora. Vamos juntos. Mudando um pouco de assunto e já para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o vídeo que saiu hoje mais cedo na Groove TV, de um treinão entre Fabrício Moreira e Edivan Palmeira. E no final do vídeo, claro que teve aquela avaliação física. O Edivan mostrou seu shape atual. Ele que compete nessa Muscle Contest de Campinas, onde tentará buscar uma vaga para o Mr. Olimpia. Mas terá a difícil missão de encarar seu coach e atual Top 3 Mr. Olimpia, Diogo Montenegro. Entretanto, é um show que dará pontos aí para o Olimpia de 2022 também. Então é uma ótima chance, né, para os competidores pontuarem agora e depois pontuarem novamente no Expo Super Show em novembro e já começar a temporada 2022 com um número interessante de pontos para a classificação. O Fabrício Moreira também mostrou seu shape atual completo. E o cara tá gigante, hein, rapaziada? O Fabrício, que após o Portugal Pro, abriu um grande off-season e disse que só vai competir novamente em 2022. Afinal, seu filho havia acabado de nascer e ele estava dando uma atenção especial para a sua família após ficar semanas afastado deles na preparação para o Portugal Pro. Bom, amigos, o shape do Fabrício é sensacional, né? Ele é um atleta realmente muito completo e que tem tudo para representar muito bem o Brasil nos palcos da 212 Profissional a nível Olimpia no ano que vem. Temos que ficar de olho na fera. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. e comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!